O que é a questão da torcida? Torcida única nos estádios em São Paulo. Recentemente nós tivemos uma emboscada aqui de torcedores do Palmeiras, de uma possível organizada, com torcedores de cruzeiro, uma pessoa inclusive perdeu a vida, muitos ficaram machucados, e isso é uma coisa rotineira. Pela tua experiência, pelo teu conhecimento da parte jurídica da coisa, mas nós vamos rever ainda duas torcidas dividindo o mesmo estádio em São Paulo? Em outros estados no Rio de Janeiro acontece, por que aqui não acontece? É, isso é um assunto que eu posso até falar bem, né? Porque quando eu fui adolescente, eu era também da Torcida Jovem do Santos, conheci bem jovenzinho o Cosmo Damião, e muitos amigos que tenho até hoje, que foram da Torcida Jovem e tal, então eu frequentei muito, mas numa época em que não tinha o que tem hoje, tá? Isso da Torcida Única também é uma iniciativa do próprio Ministério Público, junto com a Polícia Militar, né? Os batalhões aí, que entendem que não é possível essa convivência e garantir a segurança quando você faz jogos em São Paulo e coloca duas torcidas, ainda que uma seja a maioria e a outra seja a torcida visitante, tá? A alegação é de que hoje as brigas e os conflitos, eles não estão limitados à Praça de Esportes, ao estádio. Eles estão limitados e são muito mais graves na periferia, em torno, em tudo, na cidade toda, tá? Então o deslocamento desses torcedores, às vezes eles saem de uma estação de ônibus, de trem, e a polícia já levantou que muitos marcam esses conflitos pela internet. Esses conflitos, eles não ocorrem aleatoriamente. Eu sei porque eu já fiz e já atuei muito processo de conflitos de torcedores que resultam em mortes. Recentemente eu fiz uma sustentação oral no Tribunal de Justiça de um conflito entre palmeirense e corinthianos numa estação de ônibus lá na Zona Norte que resultou em duas mortes. Então a polícia militar alega que é muito difícil fazer essa segurança porque os torcedores acabam se deslocando de Santo André, de outros lugares até, da grande São Paulo, para o estádio e eles acabam se encontrando em estações e os conflitos são realmente sangrentes e acabam resultando em mortes. Então eu sou totalmente a favor de torcida única. Atualmente. As torcidas de São Paulo já tiveram muita, muita chance de evitar esse tipo de conflito, tá? Mas o tempo passou e não se viu isto. Está só piorando, né? Tanto que recentemente você mencionou esse episódio, tá? Então até que isso seja melhorado, e eu acho difícil melhorar, porque as torcidas parecem que têm lá as suas diferenças e acabam partindo e descambando para a violência, e eu sou totalmente a favor de torcida única. Que é triste, né? É triste. É triste. Eu vejo, às vezes, em outros estados, as torcidas convivendo. Lá também tem violência. Mas não é como em São Paulo. Engraçado, né? No Rio, às vezes, tem conflitos. Mas são conflitos, às vezes, esporádicos, que ocorrem porque os torcedores estão chegando, se encontram perto do estádio. Isso que ocorre em São Paulo, às vezes, brigas. Outro dia ocorreu, um tempo atrás, ocorreu uma briga na Via Anguera, tá? Torcedores que acabaram brigando a mais de 50 quilômetros do estádio. Foi o ônibus do Corinthians, se não me engano. Então, é muito difícil garantir a segurança das pessoas que estão se deslocando e numa distância tão grande. E a polícia não tem, com o devido respeito que eu tenho por torcedores, tá? A polícia, ela não pode servir de babá para esses torcedores. Ficar o tempo inteiro conduzindo. Olha, você não pode brigar, você não pode fazer isso, você não pode depredar a estação de trem. Não é possível. Então, a única alternativa é simplesmente colocar somente uma torcida em ação naquele dia do jogo. Não há outra possibilidade. Que isso não vai diminuir o trabalho da polícia também. Ela vai ter que fazer essa mesma coisa. Não, mas é muito difícil. É muito mais fácil você garantir a segurança de uma torcida do que outra, tá? Porque o deslocamento já tem que contar com uma escolta. Olha só. Torcedores que vão, às vezes, ocupar 10% do estádio têm que ir da sua sede para o estádio escoltados por PMs, senão no caminho eles entram em conflito. Isso é tratar como babás, né, torcedores. Não é possível isso. A polícia também, isso depende de efetivo, isso custa dinheiro, tá? É muito complicado você deslocar viaturas numa cidade grande como São Paulo. Então, a solução foi essa. Se não existe paz, vamos colocar uma torcida só e aí, quando no segundo turno jogar, vai só outra torcida. E assim tem sido. Mesmo assim, você vê que não evita... Não evita. Não evita conflito. Teve o conflito da torcida do Palmeiras quando o Cruzeiro. Eu falei que, quando eu era adolescente, eu ia no meio de torcedores, né? Eu cansei de ir a um estádio do Morumbi com ele dividido meio a meio. Era metade quando tinha clássico, Corinthians, Santos. Era metade para o Corinthians, às vezes metade para o Santos, às vezes um pouco mais para o Corinthians, porque tinha uma grande torcida. Mas as torcidas, imagina, se você dividiu o Morumbi, na época cabiam 100 mil pessoas, até mais. Mais, mais. Você colocava 50 mil torcedores se movimentando em São Paulo em direção ao Morumbi, de um clube e de outro. Faz isso hoje. Se você fizer isso hoje, nós teremos dezenas de mortes. É. É por esse lado. Porque nós teremos 50 mil torcedores de um lado e 50 mil de outro se deslocando por toda a cidade e indo em direção ao estádio. Estarão se encontrando em estações de metrô, em estações de ônibus. E eu me lembro que quando eu ia para o Morumbi, eu não tinha carro, porque eu era ainda menino, era moleque. Eu saía com camisa do Santos. Eu entrava naqueles ônibus da CMTC que ficava em frente do Morumbi, junto com outros torcedores da outra agremiação. É, convivia, né? E nós íamos para o Iangabaú e eu ia para a minha casa. Eu morava na climação na época. Eu pegava um outro ônibus. Eu ia pela rua direita, pegava um ônibus, ia para a minha casa com camisa. Nunca aconteceu nada. Faça isso hoje. Hoje é mais difícil. Faça isso hoje. Não aconselho ninguém fazer isso, não. Andar com camisa de clube já na cidade já é dia de jogo, então... É complicado. A gente ia a jogos no Morumbi, às vezes grandes classes, que tinham mais de 100 mil pessoas. É, muito triste isso. Eu ia assim de ônibus e voltava de ônibus e não acontecia nada. Muitas vezes a gente ia pela rua direita, torcedores do Corinthians, torcedores do Santos, do Palmeiras, do São Paulo. Absurdo. Hoje faça isso. Não tem como. Recentemente o Penharol veio jogar contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Sem nas horríveis também. Tomou um baile de 5 a 0, mas o que os torcedores do Penharol fizeram ali no recreio dos bandeirantes ali foi um negócio de louco, né? Foi uma coisa nojenta até de se falar. O cara ia entrar roubando as coisas dos quiostes, aí tocaram fogo no ônibus. É, e daí teve a reação daqueles que estavam ali e virou aquele conflito. Desceu o pessoal dos morros ali, aí... É, eu vi cena de pessoa na praia com uma arma na mão. Estava jogando futebol e mostrou uma arma para esses torcedores. Aí a polícia chegou também, agiu com uma certa truculência para tentar separar e tal. Então, são cenas, assim, lamentáveis que acabam afugentando o torcedor comum. Eu não gosto mais de ir em estádio se eu tiver que passar por uma dificuldade como essa. Um deslocamento que você pode encontrar torcedores adversários no caminho jamais.